Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex do canal Farofa Junior. Estou aqui apresentando pra vocês esse novo quadro que é sem frescura, vídeos rápidos gravados com celular e já postado em seguida sem nenhum tipo de edição nem nada. Essa aqui é só uma dica meio rápida pra vocês aí. Hoje é sobre munhecas de carretinha galera. Eu tinha apresentado alguns dias atrás pra vocês essa munheca da marca Copler aqui, importada do Paraguai eu acho. Eu adquiri ela com uns sessenta e poucos reais e não aprovei. Aqui na minha cidade tá difícil achar o cano quadrado pra fazer a adaptação pra cabeçalho. Já galera, essa daqui já me perguntaram nos comentários lá e no WhatsApp se essa manhã aqui eu adquiro ela no Mercado Livre. Sim, realmente adquiro no Mercado Livre e ela custa cinquenta e oito reais no Mercado Livre. Tem vários e vários vendedores que vêm, se achar até setenta e quinta reais. Ela custa cinquenta e oito reais em alguns lugares aí, mas você tem que comprar duas pra dar frete grátis. Ou você paga vinte e poucos reais de frete. Então galera, a dica de hoje é essa daí. Essa aqui ó, pra dois mil e quinhentos quilos. Ela é com engate rápido. Ou seja, você vem e coloca, ó que você engata ela aqui na bola da carretinha. Automaticamente ela encaixa. Você só coloca um pino aqui, um cadeado. Essa daqui também é quase o mesmo sistema. Só que essa daqui, porém, ela é bem mais fraca, né? E eu não gostei desse tipo de equipamento, galera. Fala bem a verdade pra vocês, eu não gostei. Não gostei, ó. Aqui tá esse pino. Não gostei, ó. É bem mais rápido e tal, ó. Só que eu não gostei, achei muito pajuto. Então, talvez você não vou estar mais comprando esse daqui. Entendeu, galera? Vou estar comprando somente desse daqui, galera. Esse daqui eu recomendo, galera. É pra dois mil e quinhentos quilos. Ela é bem reforçada. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Olha o acabamento desse aqui, galera. O acabamento dessa peça, galera. Não tem nada a ver, galera, com aquela outra ali, galera. Dá uma olhada. Olha aqui a marca dela. Tá aqui, galera. Precisa pegar a câmera. Não é desse lado, é do outro. Aqui, ó. Carga máxima. Dois mil e quinhentos quilos. Entendeu, galera? E essa daqui, galera, vai pra dois mil quilos. Ó. Na verdade, dois mil libros. Nem sei quanto isso... Não sei nem quanto isso... Convertendo pro Brasil. Não sei nem quantos quilos dá esse aqui, né? Dois mil libros. Então, galera, o vídeo de hoje tá aí. Foi o Dicas Rápidas, aí, no caso, ó. O Sem Frescuras. Sem edição, sem nada, aí. E só uma nova série. Eu vou estar gravando uns vídeos aí, no dia a dia. E vou soltar aí, sem edição, sem nada pra vocês. Então, falou, galera. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Ela que se fortalece bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.